No meio do polício da cidade e da vida, há que encontrar o espaço de pergunta. A cidade é grande, grande é o mar, e sopra o vento toca a trombeta e tanta gente sem amar. A cidade é vasta, vasto é o espaço, e passa o tempo correndo à morte e não se vai este cansaço. A cidade é alta, alto é o céu, e vem o pensamento dando voltas e voltas, cá nesta terra, quem sou eu? A cidade é alta, alto é o céu, e vem o pensamento dando voltas, cá nesta terra, quem sou eu? A cidade é alta, alto é o céu, e vem o pensamento dando voltas, cá nesta terra, quem sou eu? A cidade é alta, quem sou eu? Produzir, não discutir, pensar, repensar, salve-se a função que importa ao indivíduo, peça como as outras na grande engrenagem, amar é proibido. Produzir, não discutir, pensar, repensar, produzir, não discutir, pensar, repensar, salve-se a função que importa ao indivíduo, peça como as outras na grande engrenagem, amar é proibido. Produzir, não discutir, pensar, repensar, cruzir, não discutir, pensar, repensar. Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Vem de flores e alvorada, de esperança desfraldada, viver um novo dia. Vem amor tanto esperado, em mil sonhos sonhado, quando a entrega se perdia. Vem que o revoeiro é já vencido, o sol que ao longe brilha. Vem rosa em botão aberta, esperando a descoberta, na rota não traçada. Vem lançar-te na aventura, e traz por destilura, só flores e alvorada. Vem que o revoeiro é já vencido, o sol que ao longe brilha. Vem de flores e alvorada, de esperança desfraldada, viver um novo dia. Vem que o revoeiro é já vencido. Bem, há um sóio de ouvir-te ao Rei, ouvir-te, há muito tempo, repete-te, afia os olhos de ouvir-te ao Rei, antigo e deus, mente-te, de repente, ser ponte, aponte-te, os olhos para ouvir, há os olhos para ver, ver o ato, o ato para ouvir, ouvir, rever, rei, ter o Rei, os olhos e ouvir-te ao Rei. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Vá. Vem dos ares, vasculhendo a noite, desventrando coisas que jamais direi, nos olhos e nos ouvidos del Rei, nos olhos e nos ouvidos del Rei. Infetando o espaço, coendo as almas, impondo arbitrário como decreto e lei, os olhos e os ouvidos del rei, os olhos e os ouvidos del rei. E aí Amém. 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 Honorable, importante e significativo. Estruturante e historiado. Estrutura psicomática, sintática e biblioteca. Telúrico e categórico. Diadena e imersão. Amém. A CIDADE NO BRASIL Farto de informática burocrática, civilização da automação, fui para a poética esquelética, dos pontos de profissão. Estetas, peripatetas me apareceram, ideias cheias de original, profetas, sopatetas também vieram, entoando, brando, canto triunfal. Farto de poética troglodítica, paleração sem nexo nem razão, fui para a literatura prematura, e em certos cafés ao montão. Artífices pontífices surgiram, alotando, cheirando a sabedoria. Munícipes cúmplices anuíram, sem ouvir, para que ouvir que se vivia. O defarto de uma vórtica lenteótica, de formação da tradição, topei com a sapiência e a excelência, dos críticos de televisão. Suíticos hipercríticos se viram, homens cientes pouco frequentes no alvaro, intelectualísticos críticos os ungiram, e com a dor os querem pôr no altar. Suíticos hipercríticos se viram, com a dor os querem pôr no altar. Suíticos hipercríticos se viram, com a dor os querem pôr no altar. Suíticos hipercríticos se viram, com a dor os querem pôr no altar. Foi a guerra, foi a França, meu avó fora do Brasil. Foi a força, foi a esperança, ilusões de sonhos mil. A aldeia deserta, boa é pra cá um passear. E quando o calor aperta, já nem há sede pra matar. Moças que é das nossas cantigas, que frescas cortavam os ars. Em palpios não há espigas, nem em bocas secas cantar. A aldeia deserta, boa é pra cá um passear. E quando o calor aperta, já nem há sede pra matar. Velhos que arrastais vosso espanto, até onde as forças dão. Ficastes pro desencanto, espreitando a morte na solidão. A aldeia deserta, boa é pra cá um passear. E quando o calor aperta, já nem há sede pra matar. A aldeia deserta, boa é pra cá um passear. A aldeia deserta, boa é pra cá um passear. E quando o calor aperta, já nem me entrei pra cá. Canto a cidade dormitório, sem praças, nem jardins, nem monumentos, para turista ver. O que tem mulheres em falatório, pelas ruas onde mastins vasculham lixo a apodrecer. Vivo na cidade, vivo na cidade. Canto esses monstros de cimento, túmulos familiares, onde jazem restos de esperanças. Em subcaves, chão pra dentro, pagas a preço de andares, a furazes a cor das panças. Vivo na cidade, vivo na cidade. Canto o soror e o maldito, das poeiras e das lamas, do frio, da fome e coisas mais. Do dia a dia, aflito, daquela mão cheia de dramas, que dão caixas para os jornais. Vivo na cidade, vivo na cidade. Canto as crianças sem sorriso, que vivem ao Deus dará, com a rua por única morada. Enquanto os gentes de muito siso, que é o que mais praia, encolhem ombros sem dar por nada. Vivo na cidade, vivo na cidade. Vivo na cidade, vivo na cidade. Vivo na cidade 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 Sangue em vossas mãos, grita. Paz, oh gente, que viveis sem saber. Que vos matais, só tu matar. Paz, oh gente, se a gente queres ser. Amai os irmãos, só por amar. Amai os irmãos, só por amar. Amai os irmãos. Amai os irmãos, só por amar. 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 Amai os irmãos, só por amar.